E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e ensufou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Olha que texto maravilhoso, né? A primeira mensagem que eu aprendo aqui é que Deus formou. E se ele formou, Adão estava sem forma, e Adão agora se torna um alvo para Deus. Deus olha para Adão e diz assim, ele está sem forma, vou dar forma a Adão. Adão era apenas um pó, e Deus deu forma a Adão.